Eu tenho algo a dizer Like, I love you Mas se não estás a perceber Eu te amo E a minha vida não tem significado sem ti É ti com um carro sem combustível Uma caneta sem tinta E então sem erro Acho que você ensina o conteúdo dela Então escuta o que o Mac tem pra te dizer Tu és tal e igual a tua prima sobrinha Pra mim tu serves, não és maninho baixinha No gramme desse tel de miudinha fofinha Quando sinto o teu smell ele fica pra mim e pra filha És uma filha muito filha da filha És muito tal e igual com a minha sobrinha Latifa No gramme de te ver, tô feliz da vida Só que tu tens de esquecer o teu grupinho de amigas Tu faz-me lembrar do dia do Silva Tu me das muita raiva, teu estilo me incita Na verdade não parece ser assim atrevida Deixa lá de ser uma treca, quero a ti menina Não podes me burlar, mano agora és minha Eu trago a ti menina Eu trago os medicais, cada nova família Ela é tão escandalosa Ela é 100% mega, puxa lápis, cor de rosa É tão interessante E em Munterreia pra mim não foi meio fácil Eu gostar dessa moça És tão boa pro caraça, xissa Gira-lá um pouco de uma grata, és linda Contigo já não sei o que é que se passa, diga Às vezes tu me heridas, vês com cada filha És que não é filha da minha irmã, da minha sista Igualzinho a ti mesmo, tal igual a minha prima Eu entendo, sei que és muito boazinha Desculpa lá ser confundido com uma outra joaninha Mas como o doce que é doce que o doce 22 anos tenho e eu dou de 14 Queres tão sexy, eu sei o que queres tu dê Eu só posso lamentar, dou sem self's name Amor, meu amor, o que eu sinto é paixão Não posso assim ficar sem ti O teu calor, é tão quente como o sol São três a luz, que eu sempre quis Pra merete, convidado pra janta Não posso te mentir, meus pais estão em casa Conheço um bom sítio, mas vamos com calma Eu sei que tens que ir, tua mãe é tão chata Não sei o que dizer, não sei como explicar Não consigo te entender, viajei com teu olhar Estão difícil estás a ver, vou tentar ter paquerar Acredito numa lei, convidado pra dançar Enquanto me estes de uma vez, quero ver-te rebolar Sou sincero, mas ok, o meu é devagar Mas eu nem que imaginei, pois você quer namorar Tá cheio de novidades, que nem telejornal É fenomenal, eu quero o tamar, espero normal Ofereço-me o teu número, que eu vou te telefonar Dá-me rápido, me exites, fica fácil para mim E me aguardo, mas logo falamos pelo celular O meu amor, o que eu sinto é paixão Não posso assim ficar sem ti O teu calor é tão quente como o sol É a luz que eu sempre quis É a luz que eu sempre quis E me... É a luz que eu sempre quis É a luz que eu sempre quis É a luz que eu sempre quis É a luz que eu sempre quis